Quando se fecha uma porta, Deus vai lá e abre duas, sabe por quê? Eu perdi aquela venda na cesta e fiquei mal, fiquei abalado à venda da touro cinza. Lembra que eu reclamei que o rapaz tinha mijado na arvinha e tinha desistido do negócio? É o seguinte, hoje eu fiz um vídeo da touro falando da condição de bônus de avaliação e simplesmente fechei duas touros com clientes que me acompanham nas redes sociais. Olha pra vocês verem. O primeiro foi meu amigo Luiz, lá de Sumaré, São Paulo, que pegou uma igualzinha essa daqui. Não é essa cinza, gente, essa daqui já é de outro cliente, mas é igualzinha essa daqui que eu tinha no estoque aqui disponível da loja, justamente aquela que era do rapaz lá de Curitiba. Olha pra vocês verem. E agora, depois das seis horas da tarde, agora já são sete da noite, eu tô aqui na loja ainda, o Guto abraçou a brancona aqui, ó. O Guto que me acompanha nas redes sociais, gente, faz dois anos que ele me acompanha. Lá no começo, quando eu comecei a gravar vídeo, ele já me acompanhava, olha que legal. E ele me parabenizou pelo trabalho, eu fiquei muito feliz de conseguir atender eles. E pode ter certeza, Guto, Luiz, eu atendi vocês de coração mesmo. Quando eu pego uma negociação, me entrego de corpo e alma pra fazer a melhor proposta possível pra vocês, principalmente por me acompanhar e por confiar em mim, estando aí longe, né, o sonho do carro zero quilômetro. Guto, segunda-feira vem buscar. Luiz, sexta-feira próxima agora vem buscar touro. As duas touros de vocês aqui, freedom, aproveitaram a condição. Fiz uma condição imperdível que jamais eles encontrariam na cidade e abraçaram. O Luiz, gente, pra quem acha que distância é desculpa, o Luiz tá aproximadamente 650 quilômetros da onde eu moro aqui, pra buscar o carro. E o Guto vai andar um pouco menos, 150 quilômetros, né. Obrigado, Guto, obrigado, Luiz. Parabéns pela conquista, que Deus abençoe vocês e a família de vocês grandemente. E obrigado a vocês que me acompanham aqui. Sem vocês, nada disso seria possível. E eu não ia estar gravando vídeo pra ninguém assistir, né. Obrigado de coração, mais um dia abençoado. Vamos que essa semana tem mais. E eu tô animado, hein. A depressão chegou na sexta, ela só chegou e foi embora. Agora é trabalhar pra vender e bater recorde de vendas.